Pequete, Pequete, Pequete Pequete, Pequete 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 Fiscilação E tem cheveu Alô, que te bom barrage Que te bom barrage Alô da Bíblia, deixa, deixa, vou me mover Onde está, senhor? Vem, gigante, do, 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 do Sou contânio, sou contânio Que fez, macho! Vou te laço! Vem, gigante, do, 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 do Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.